Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Olha só como minha voz tá hoje! Não sei, acordei assim, tá aquela garganta incomodando, dando uma coceirinha, sabe? Parece que eu tô engolindo pó. Tá assim. Acho que deve ser... Será que é alérgico? Não sei, eu acho que tem feito muito frio durante a noite e eu tô dormindo de camisola. E aí, como eu me viro muito, eu acabo ficando toda descoberta. Então eu sempre acordo ou muito suada ou então com muito frio. E eu acho que minha garganta tá reclamando um pouquinho. Mas tudo bem, não tem problema, né? A gente vai vivendo da mesma forma. Olha só, eu vou fazer meu café da manhã agora. Não tô afim de comer nada, então o que eu vou fazer? Um cafezinho com um pouquinho de óleo de coco. Que aí dá uma sustância e a gente não come nada de comida. Porque não tá afim de fazer ovo, não tá afim de fazer nada. Vou usar esse óleo de coco aqui, ó. Que é o extra virgem. Ele tem gosto de coco, não é aquele sem sabor. Então eu vou fazer um cafezinho preto e um pouquinho de óleo de coco. E vamos começar o dia. E deixa eu te contar, não encontrei a pimenta caiena. Vocês me falaram muito pra colocar pimentinha dentro do café. Não tô encontrando, gente. Acho que tem que ir no mercado público aqui em Porto Alegre. Só que o mercado é tão longe daqui da minha casa. Que eu acho que não compensa ir até lá só pra comprar isso, né? Porque tem o deslocamento. Ou tem que ir de Uber. Porque hoje, por exemplo, o Henrique não tá em casa. Ele volta depois, meio dia. Hoje ele tem aula. Então tem ele que ir de Uber. Ou ir de carro. Pagar esse estacionamento. Não sei se compensa. Mas eu tô rodando aqui. Tipo, aqui tem o Zafra e tem o Tacadão. Tem o Nacional. Tem o Big. Nenhuma. Por enquanto eu encontrei a pimenta caiena. Mas vamos fazer com que tenha em casa mesmo. Olha só quando eu falo que tudo a gente tem que olhar a quantidade. Se vocês pegarem o óleo de coco. Esse aqui é natural life. Olha as calorias que tem, tá? 110 calorias. Uma colher de sopa. Um ovo tem em média 70 calorias. Então tem mais que um ovo. Mas a gente não precisa pegar uma colher cheia de sopa. Disso aqui pra colocar dentro do café, né? Então tudo com moderação. Por exemplo, meia colher de sopa. Que aí a gente divide esse valor por dois. Então como eu coloco no aplicativo, eu sei tudo quanto é que eu consumo, né? A gente não pode exagerar, gente. Porque tudo a gente pensa que é saudável e vai consumindo em excesso. Aí lá no final do dia, você tá exagerando demais, né? Não é porque é saudável, porque é gostosinho, porque não tem tanta caloria. A gente pode consumir em excesso. Se tu quer emagrecer, tem que controlar todas as quantidades. E hoje eu usei esse café aqui. Minha água tá pronta. Sabe que esse café não sobe tanta espuminha como o Lor, mas também é gostoso. E eu não adoço. Você pode adoçar se você quiser. Como consumir café sem adoçar? Vai diminuindo as quantidades. Tipo, ah, eu coloco três colheres de açúcar. Passa a usar duas, depois possa usar uma e tenta tomar sem. Em três dias, quatro dias, a gente já se adapta ao café preto sem adoçar. Então esse é meu desjejum de hoje. Já tô aqui com o meu café pronto. Sabe o que eu tava pensando? Queria sair pra almoçar. Mas não sei se eu saio pra almoçar, se eu convido o Henrique pra sair pra almoçar, ou se eu faço um franguinho na sanduicheira aqui em casa. E saio pra dar uma passeio num parque, sabe? Mas não tô com muita vontade de ficar em casa hoje. E como o Henrique tem aula agora, eu não posso sair, né? Mas eu queria muito dar uma volta, porque o dia tá muito lindo hoje. E talvez até pra dar uma volta, pra ficar um pouquinho no ar, no sol, sei lá, na sombra, minha voz melhore um pouquinho. Não sei o que que é isso, porque eu não sinto dor, não sinto nada. Mas tô meia, sabe? Com uma incomodaçãozinha na garganta. Dá um... esparecer um pouquinho. Então não sei se eu saio pra almoçar na rua, num restaurante, ou se eu faço em casa e saio depois. Então, sempre é assim, né? A rotina do dia, eu nunca sei o que que eu vou fazer. Mas vocês vão comigo nessa. Então vão pensar aí, vão pensar juntos o que que é que a gente vai fazer. Decidimos vir almoçar na rua. Henrique já voltou do estágio, da aula. Então é isso, vamos lá comer. Vou mostrar pra vocês a minha escolha. A gente vai no Bene Natural, aqui em Porto Alegre. Que é um lugar, assim, onde tem mais... coisas mais saudáveis. Escolhas... Gostou mais daquele dia que eu li outra vez, né? É, escolhas mais saudáveis, assim. Se bem que ainda tem esse negócio que eu tenho aqui. Todo dia que eu venho almoçar fora, comer fora, eu tenho esse negócio de, tipo, Ah, é tudo novidade, eu quero comer. Porque antigamente eu nunca tive essa oportunidade. Tipo, a minha mãe não me levava almoçar fora. Então como que é tudo novidade, tu quer provar tudo, né? Então é um pouco mais difícil conseguir se controlar. Então a gente pensa assim, Ah, eu nunca tive isso, né? Agora que eu posso, eu quero comer. Então é assim que tem que trabalhar a mente. Por isso vamos ver. Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes eu controlo, às vezes não controlo. E vamos indo. Olha só as opções. Aqui já tem fundi, tá vendo? E agora, o que que eu faço? Olha, frutinhas, fundi. Olha aquilo lá, chocolate, que delícia. É brownie. E olha a opção de salada. Tem bastante variedade de salada, ó. Muita, muita coisa, né? Aquilo é brownie, será? É brownie, aquele. Tá vendo? Olha, salada, os legumes. E lá no final, aí vem a variedade. Aqui tem muita coisa gostosa, né? É, mas... E a outra vez que a gente foi almoçar ao ar livre, fora de casa, a gente foi na outra, que era o Beni Mandiani. Mandiani, isso. E aí não tinha tanta opção assim, ó. Vou provar isso daqui. Parece que é damasco com maçã, não tem o nome. Mas aí a gente prova, né? Estrogonofe com mini almôndegas, lasanha de abacaxi, nossa senhora. Asanha de abacaxi. Massa caseira com parmesão e tortéi ao suco. Ai, vou pegar um desses aqui, ó. Hum, delícia. Eu peguei carne, carne de gado, carne de frango, aqui tem tomate com queijo. Aqui eu peguei tortéi e esse aqui é aquele negócio que eu mostrei pra vocês. E tomate. Olha o Henrique, que lindo. Tem carne também, carne de gado. Aquela porca, eu acho, né? Que carne de frango? Cenoura, repolho, brócolis. Está lindo. Ótimo. Esse é nosso almoço. Meu Deus do céu. Olha a sobremesa. Aqui tem uva, morango, M&Ms, abacaxi, brownie e o fundi. Tá delicioso. Quanto tempo que eu não como isso, né, amor? Delícia. Barriguinho cheia. Ai, coisa boa, né? Comer coisa diferente de vez em quando. Principalmente que não é preparado pela gente, né? Porque... Quando outra pessoa prepara, parece que tem um gosto diferente. E olha o dia hoje, gente. Que lindo. Está demais, assim. E a sobremesa, agora ficou escuro. A sobremesa também, uma delícia. Delícia. Agora dá preguiça, né? Dá sono. Ah, coisa boa. Ah, coisa boa. Olha onde a gente veio visitar o pai do Henrique no trabalho dele. Olha, gente, eu falei da outra vez que ele trabalhava. Espera aí que eu vou escurecer a câmera. Eu falei que ele trabalhava com barco e tudo mais. Olha que lindo. Aqui é o Rio Guaíba. E as pessoas estacionam os barcos aqui, ó. Lindo esse lugar, né? Ah, eu tô. Coisa boa, eu vi que tá magra. Coisa boa. Trabalhar o suficiente pra conseguir ter uma dessas, ó. Pra passear de vez em quando. Imagina que tri, hein? De barco. Só nós e nós no meio do nada. Aqui é muito, muito lindo. É bem na beiradinha do rio. Olha o tanto de barco. Vamos lá ver. Já tirei uma foto aqui, ó. E é aqui que o pai do Henrique trabalha. Onde eles colocam o barco, eles param o barco pra abastecer, sabe? Pra deixar o final de semana. E aí, eles tão ali conversando. Hoje foi um dia totalmente pra sair da rotina. A gente voltou pra casa só agora. Não fizemos lanche da tarde. Só almoçamos. Então, a gente só fez uma refeição no dia. E foi um dia que a gente ficou totalmente fora de casa. Agora, cheguei em casa também. E tu tá vendo minha voz? Essa hora, tipo, quando começa a entardecer, assim, já anoiteceu, né? Mas quando começa a entardecer, minha voz vai. Então, aí a gente chegou em casa e eu comecei a organizar a casa. Porque tinha umas roupinhas pra guardar. Tinha a que eu estendi hoje de manhã. E como o dia tá muito bom, secou, graças a Deus, né? Porque aqui em casa a gente tem uma dificuldade muito grande pra secar a roupa. Tudo secou com um cheirinho bom de amaciante. Coisa boa, né? E agora, então, a gente vai jantar. Gente, ó. Coisa boa. É bom, amor, sair assim? Vem aqui aparecer um pouquinho pra gente conversar. E eu acho que eu fiquei no sol. Aí piorou um pouquinho mais, né? É, senhora, então você cuida? Ah, me cuidei. Me cuidei. Podia ter ficado mais, mas fiquei menos. Tá, foi legal hoje? Foi bom. A gente conversou bastante com teu pai, né? Fazer um tempinho já que a gente não... A última vez que a gente viu ele, acho que foi a vez que a gente gravou aqui pro canal. A gente não tem o costume tanto de ver ele, porque ele é o pai do Henrique e trabalha muito, assim. E a folga dele sempre é na segunda. E na segunda a gente não pode ir até lá. Então a gente foi hoje até o trabalho dele. Não, não é isso. Vou dar visitinha. Agora vamos preparar um jantar? Saindo da rotina de novo. Hoje a gente se puxou. Hoje a gente comeu um monte de coisa diferente. Então vamos preparar. Espera aí. Vou mostrar pra vocês. Sabe o que é isso? Calzone. A gente pediu um calzone. Então dividimos em dois pratos. Esse aqui é de frango com requeijão. E esse vai ser nosso jantar de hoje. Calzone de frango com requeijão. Gente, é uma delícia. É uma delícia mesmo. Olha. Cá, estou eu agora pronta pra dormir. E o que que eu falei pra vocês? Na hora que eu deito... Aí eu não consigo dormir porque a minha tosse só bate na hora que eu deito nessa cama. É uma tosse noturna, sabe? Então, com certeza essa noite vai ser mais uma daquelas noites que eu... Essa noite passada eu acordei de madrugada. Levou um tempo que parecia que eu ia morrer sufocada. Eu tava assim deitada. Eu não conseguia respirar porque meu nariz tava trancado. Minha garganta não passava ar. Aí eu disse pra Henrique, quatro e meia da manhã. Eu disse pra Henrique assim, eu vou levantar. Não aguento mais. Não aguento mais. E aí acabei dormindo lá no sofá. Mas foi ruim assim, sabe? Porque parece que a gente se sufoca. Então é isso, gente. Desculpa. Então é isso, gente. Tô aqui na minha... Meu quarto. Ai, tá tão lindinho esse quarto. Que orgulho que eu tenho dele, olha. Tão lindo, tão amado. Eu amei esse negócio aqui atrás também, ó. Esse tijolinho. Ai, eu amo demais. Tô amando demais esse quarto. Toda vez que eu olho, assim, parece que nem é o meu, ó. Coisa boa. Então é isso. Eu não sei quantos minutos deu esse vídeo. Acho que ele ficou um pouquinho curtinho, né? Mas eu realmente quis aproveitar hoje lá o pai do Henrique. Porque não é sempre que a gente vê ele. E a gente tava lá conversando e tudo mais. Coisa pessoal da vida dele. E eu não quis gravar, né? Porque quem grava aqui sou eu. E o Henrique. E não a família dele. Ou a minha. Então... Quando eu acho que não tá... Não convém gravar, eu não gravo. E aí a gente ficou mais tempo lá. E voltamos pra casa. E eu gravei só o que eu consegui. Mas eu espero que tenham gostado do nosso passeio de hoje. Hoje eu fiz o café da manhã. Não tomei tanta água hoje. Eu deveria ter tomado, né? Por causa da minha garganta. Mas eu não tomei tanta água hoje. Eu fiz o meu café da manhã com óleo de coco. Eu almocei fora. Que vocês viram aí. E a gente jantou agora. E Deus, eu tô comendo isso. Mas foi um dia inteiro assim... Bem fora do que eu tô acostumada a comer, né? Eu não tô acostumada a comer tanta coisa assim diferente. E eu vou te falar que eu gosto de rotina. Eu gosto de comer as mesmas coisas sempre. Quando eu saio muito assim em seguido... Tipo, eu já tô preocupada. Porque daqui a pouco eu vou ficar fora de casa. Então eu tô preocupada com aquele dia que eu vou ficar fora de casa. Porque eu vou sair muito da minha rotina. Não é só da alimentação. É tipo, ah, eu tenho que sair de casa. Eu não gosto de sair de casa. Ah, eu vou sair da rotina da alimentação. Eu não gosto de sair da rotina da alimentação. Eu sou uma pessoa que eu sou super caseira. E eu gosto de ter rotina pra tudo. Fazer sempre as mesmas coisas. A partir do momento que eu saio um pouquinho do foco... Eu já fico um pouco estressada, sabe? Eu tenho que me controlar. Então hoje foi um dia típico. Um dia pra sair da rotina. Mas hoje foi um dia que eu gostei. Já teve dias que eu programei a saída e não gostei muito. Mas hoje eu curti bastante. Talvez é porque a vibe tá boa. A energia tá boa. E as coisas evoluíram. Mas eu gosto de ter bem sempre as mesmas coisas, sabe? Tu também é assim? Não sei se tem a ver com o signo, mas eu não gosto de mudança. Eu não gosto de novidades. Tudo me assusta. Eu gosto sempre de ser a mesma coisa, sempre. Não evolui muito, sabe? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que tenham gostado. Porque eu amo gravar, eu amo estar aqui. E eu adoro demais os comentários que vocês sempre deixam aqui embaixo. Nos vídeos, tá bom? Um beijo. Vou lá economizar essa minha voz aqui. E eu vou tentar descansar pra amanhã acordar bem, né? Porque ninguém merece. Tô quase bastante tempo aí com essa vozinha assim. Um beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.